Agora sim, agora sim, ah, eu tava falando sozinho, poxa, que sacanagem, mas agora tá de boa, muito obrigado Rodrigão, muito obrigado Lucas, Rodrigo, Eric, Otto, Lucas, Carvalho, muito obrigado aí pelo feedback, agora tá tudo certo, tá tudo sussa, tranquilo, suave na nave? Vamos que vamos então pessoal, é, hoje eu vou falar com vocês a respeito, nossa senhora, hoje eu vou falar com vocês a respeito desse edital lindo e maravilhoso, que é o edital aqui do CFS2 barra 2022, beleza? Agora tá dando pra me escutar de boa, né pessoal? Então vamos ao que interessa, esse edital tá cheio de surpresas aí pra gente, surpresa na verdade não, né, porque quem é da Alcateia tá sempre preparado, não é mesmo? E vou pegar meu aviãozinho aqui pra me dar um pouco de sorte, né, pra me dar sorte nessa live aqui, linda e maravilhosa, meu T-27, tá bom? Que aí, tá bom, tô, pô, não quero, não quero que isso depois seja usado contra mim não, né, é, vamos lá então, pessoal, é, hoje nós vamos falar do edital do CFS2 2022, e eu já vou começar compartilhando a tela aqui com vocês, beleza? Não vou, não vou ficar de enrolação aqui, ok? Já vou começar compartilhando aqui esse edital com vocês, vou dar o meu zoom aqui, e a gente vai lá pra primeira página, passando, passando, primeira página, vou desaproximar um pouco aqui, e a gente já vê exame de admissão, CFS2 barra 2022, beleza? Bom, galera, vamos que vamos, dá pra fazer a prova por experiência sim, tá, já respondendo a pergunta da Júlia Lima, dá pra fazer sem problema por experiência, tá, às vezes você não acabou o ensino médio ainda, e quer fazer essa prova, não tem problema algum, você pode fazer essa prova sim, então, pessoal, é, ajudem aí a Alcateia do Ensino, tá bom? Então, é, compartilha essa live aí, manda pra aquele amigo seu que tá precisando, que tá perdidão, é, pra ele acompanhar essa live aí com a gente, então a gente já vê aí, exame de admissão, né, a, saiu o edital, a, as instruções específicas para o exame de admissão, né, é, IEA, IEA, instruções específicas para o exame de admissão, e agora a gente vai dar uma decidinha aqui, pra gente ver essas informações, beleza? Aqui, piriri, pororô, piriri, né, o diretor de ensino, a, é isso aí, a prova é isso aqui, então vamos que vamos, vamos ao que interessa, galera, aqui a gente já tem um sumário, no sumário a gente pode clicar e já vai direto, tá, eu cliquei e já fui direto, bem legal esse sumário aqui, ó, vamos lá, vamos, pá, opa, já fui direto, tá vendo? Então é bem bacana esse sumário que você já pode ir direto pra página que você quer, beleza? E, a, descendo aqui então, pessoal, a gente vai, a gente chega no sumário, olha o sumário aí, disposições preliminares, finalidade, amparo normativo, âmbito, divulgação, responsabilidade, anexos, calendário de eventos, bem importante, tá, galera? Então eu já trouxe aqui pra vocês, já tá anotado aqui algumas informações e outras a gente vai descobrindo aí, tá? Pra quem tava esperando, né, sair, a especialidade de bombeiros, ela tá na área, pessoal, SBO tá na área, pessoal, bombeiros aí, pra quem, né, eu tenho aluno que tava esperando, que fez o CFS 1 de teste e só que, só tava que, só tava esperando, tava, tô me enrolando aqui, né, não tava, confesso que eu não estava preparado pra esse edital sair agora, mas já que saiu, a gente tá aqui pra fazer live. Então eu tinha um aluno que estava se preparando pra essa prova do SBO, que é a prova de bombeiros, né, e ele, ah, tá feliz, né, tá comemorando agora, porque vamos que vamos. Então, olha só, pessoal, foco no CN, a galera aí, ó, quem quer CN, é bizu também, bizu também, a gente tem uma turma especializada no Colégio Naval, tá? Se você tiver interesse, cola com a gente. Então vamos descendo aqui, pessoal, vamos descendo que esse ano tem SBO, tem SGS, tem tudo aí, olha aí. Finalidade, né, finalidade, amparo normativo, âmbito, divulgação, papapá, bibibibobobô, Diário Oficial da União, aqui, pra você que quer telefonar pra algum lugar, né, tem os telefones aqui, Belém, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Canoas, Brasília e Manaus. Responsabilidade, então é de suma importância, é de sua responsabilidade, ler esse edital aqui, ficar amparado, ficar por dentro de todas as novidades, de tudo que tá escrito aqui. Tem os anexos e tem os calendários de eventos aí, ó, calendário de eventos muito importante, que tá no anexo B, tá bom? Ah, Willian, quando é que vai ser a prova? Anexo B. Ah, Willian, quando que vai ser a inscrição? Anexo B. Ah, Willian, quando que vão liberar a nota, a classificação? Então, anexo B, todos os calendários de eventos tá aqui. Willian, quando que vai ser o exame psicológico? Anexo B. Quando que vai ser o exame físico? Anexo B. Tá tudo aqui, no anexo B. Calendário de eventos. É, objetivo, beleza, público-alvo. Público-alvo é a galera que tá querendo se tornar sargento suboficial aí da Força Aérea Brasileira, né, pra quem quer ser sargento de carreira, ok? A quadro de suboficial e sargento, beleza. Agora nós vamos para as especialidades. Galera, vamos ver quais são... Desculpa, gente, eu tô batendo aqui no microfone e tô gritando, né? Vamos ver quais são as especialidades que foram abertas esse ano aí pra gente, tá bom? Ah, Rodrigão, é claro que a SGS tá aqui, ó, tá aqui, ó. Que isso, que isso, a SGS tá aqui, ó, previsto. Olha só, vamos descendo aqui, vamos descendo, BCO, comunicações. Então, pra quem é da parte de comunicações aí, muita gente fala que é bizu, né, fazer comunicações porque você consegue vaga em qualquer unidade do Brasil, né, pelo menos é o bizu que falam aí. Vagas pra ampla concorrência, então 19, tá? Então é 19 vagas pra ampla concorrência e 4 vagas para autodeclarados pretos e pardos. Então aí nós temos 22 vagas pra ampla concorrência. Então a gente não tem distinção entre homem e mulher aí, tá bom? O único, pessoal, é o único, o único que tem aqui vagas somente pra homem é a SGS, que é guarda e segurança. Aí, Rodrigão, SGS, essa aqui é a sua, meu camarada, aí, ó. Separa essa aqui justamente pra você, essa aqui é a sua, tá? Então nós temos aí, pra guarda e segurança, nós temos aí 30 vagas no geral, beleza? Deixa eu colocar minha tela aqui no canto superior, porque ninguém quer ver minha cara, não. Então, né, o que importa aqui é o edital, então show de bola, melhor, né, melhor, melhor ver o edital do que ficar vendo minha cara aí. É, então, é isso mesmo. Então, olha só, pra ambos os sexos não aeronavegantes, vamos descer um pouquinho mais aqui, a gente vê aí várias opções, aqui é a opção 3, pra ambos os sexos não aeronavegantes. Então a gente vê aí que é o BEI, eletricidades e instrumentos, BEP, que é estrutura e pintura, 12 vagas. A BMT, meteorologia, pessoal, 16 vagas. BSP, suprimento, 23 vagas. SAI, que é informações aeronáuticas, nós temos 14. Olha o SBO aí, galera. SBO, muita gente vem me perguntar do SBO. Justamente um grande abraço aí pra Sargento Cacau. SBO, acompanho direto lá no Instagram. E ela, inclusive, é uma Sargento SBO. E pra quem ficou, poxa, no CFS-1, geralmente não abre pro SBO, vou esperar pro CFS-2. Então, tá aí, meu camarada. 14 vagas pra ambos os sexos, tá? Cartografia, desenho, eletromecânica e metalurgia. Descendo mais um pouquinho, a gente vê o clássico, que é o BCT, né? O controle de tráfego aéreo, 128 vagas. É o que tem mais vagas aí, o que a galera mais se interessa, justamente pela quantidade de vagas, não é mesmo? E nós temos 128 vagas, totalizando 314 vagas, dentre elas, 251 é pra ampla concorrência e 63 vagas são para a reserva de vagas, tá? Então, vamos descendo mais um pouquinho, pessoal, pra pegar, pra extrair as informações, beleza? Eu já quero que vocês deixem aí, os 23 que estão me assistindo, pra qual especialidade vocês vão prestar concurso? Pro BCT, BMA não vai ter, né? Básico em materiais béricos também não vai ter, né? Então, BMB. Então, alguns aí que a gente viu no CFS-1 não vai ter aqui no CFS-2, mas eu quero saber de vocês. Qual especialidade que vocês vão colocar aí? A BCT, vocês querem colocar SGS, ainda não sabe muito bem, vai estudar, vai ver um vídeo ou outro pra se informar, vai acompanhar a alcateia do ensino aqui pra ver quais são os bizus, quais são as dicas. O Rodrigão já falou que vai fazer pra SGS. Isso mesmo, Rodrigão, já tem um objetivo traçado desde o início do ano, né? Eu lembro que você veio conversando comigo já desde o início do ano, tá certinho. Mas normalmente as pessoas terminam o médio com 17, então só tem uma chance de fazer? Não, Murilo, é dos 17 aos 23, meu camarada. É dos 17 aos 23, beleza? SGS, olha o William Robert aí, SGS sempre. Então, só pode até 18? Não. Pode até os 23, Murilão. Então, se você fizer 24 anos no ano da prova, aí você já não pode fazer mais. O Eric SGS... Então, Murilo, explicado aí, ó, dos 17 aos 23. Qual a data da prova? Calma, eu vou falar disso agora, tá, pessoal? Já vou falar aqui. Beatriz vai fazer BCT. O Paulo tá perguntando o que é SGS. SGS é guarda de segurança, meu camarada. É uma das especialidades aqui, ó. SGS, cadê o SGS? Aqui, ó, guarda e segurança. Né, alguns homens optam por fazer esse concurso aqui justamente por medo de disputar com as mulheres, né? Brincadeira sadia, brincadeira sadia aí, brincadeira sadia. Por quê? Por que não dá conta do batente? Brincadeira sadia aí, brincadeira. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Então, olha só, nós temos 30 vagas pra SGS e muitos homens acabam optando aí pra fazer isso aqui justamente pelo medo, né? De disputar com as mulheres que já dominaram o mundo, só que a gente ainda é burro demais pra entender isso. BCT o Natan vai fazer. A Miriam vai fazer BCT também. Show de bola, galera. Muito obrigado aí pelos comentários. Vamos que vamos, vamos descer aqui então pra entender um pouco mais dessa questão aí do edital. Então, aqui nós temos aí que ficam reservadas aos candidatos negros 20% das vagas por causa dessa lei aqui 12.990 de 2014. E perceba, pessoal, quem for escolher aí, ó, quem for escolher fazer, quem se autodeclarar preto e pardo, né, vai ter que fazer um exame, tá bom? Vai ter que fazer um exame que outros não vão ter que fazer, que é o processo ou procedimento de heteroidentificação complementar, que é chamado de PHC. Esse procedimento de heteroidentificação complementar vai ser uma das etapas aí pra quem se autodeclarar preto ou pardo, pra aqueles que optarem por concorrer às vagas reservadas, beleza? Show de bola. Então, descendo mais um pouquinho aqui, eu vi aqui o PHC. Aqui tem o curso de formação. O curso de formação dura dois anos, tá bom? Aproximadamente dois anos de formação, tá? E você sai de lá com instruções no campo geral, militar e técnico especializado, beleza? Então, descendo mais um pouquinho aqui. Dirap, como é? MEC, piriri, brorô. Aqui, ó. A formação nas especialidades, ela é reconhecida pelo MEC, tá? Como curso técnico de nível médio, constando no catálogo nacional de cursos técnicos, beleza? Então, ah, é reconhecido pelo MEC? Não é reconhecido pelo MEC? Aqui, ó. O Ilzão já falou pra você que o curso técnico, ele é sim reconhecido pelo MEC, beleza? Isso mesmo, migão. Tá focando na ESA, mas vai fazer a prova da EAR. Tá mais do que certo, meu camarada. Tá mais do que certo. Tem que fazer isso mesmo, cara. Não pode deixar a oportunidade passar, beleza? Vou fazer por experiência, então não conta, mas vou colocar BCT. Boa, Olavo, tamo junto, meu camarada. Ah, estudo pra PrEP é Aretreino. Qual você recomenda? Poxa, cara, eu não tenho recomendação, mas a PrEP é pra você ser oficial, né? Ser tenente, capitão, major e tal. Ter uma carreira de oficial no Exército Brasileiro. Já EA, você vai ter uma carreira de graduado. Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, podendo aposentar como capitão. Já na PrEP você vai poder se aposentar como coronel, né? Mas cabe a você aí qual instituição que você quer seguir e tal, né? Tem seus ônus e bônus. Eu quero EPICAR. Vamos que vamos, Viníciuzão? Vamos pra EPICAR, então. SGS, você pode fazer cursos de PQD, dar instruções de tiro, aplicar teste físico e ir para o exterior. Caraca, Rodrigo, parece até que você viu um vídeo da Alcateia do Ensino que fala sobre isso. Só 29 vagas pra SGS porque o homem é minha, é isso mesmo, William. É isso mesmo, meu camarada. Beleza, pessoal. ESA e PRF, beleza. SGS também dá instrução de sobrevivência. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Bom, pessoal, lia os comentários aqui. Li o chat. Pode também continuar mandando o chat aí. Muito obrigado pela participação de vocês nessa live. E vamos descendo aqui. Então, sim, a formação é sim reconhecida pelo MEP, pelo MEP, pelo MEC. E vamos descendo aí. Aqui, olha. O militar da ativa da aeronáutica matriculado no CFS, ele será transferido para a EAR, devendo comparecer à referida escola, desimpedido de sua organização militar. Então, pra quem já se alistou, pra quem já é soldado e tal, vai ser transferido para a EAR. Olha que doideira, né? Vamos descendo aqui. O aluno do CFS, na condição de praça especial, não poderá constituir dependentes. Pessoal, aqui, ó, a pessoa, já abrindo um parênteses aí com vocês, né? O cara que estiver lá no CFS ou a mina que estiver no CFS e engravidar é não poderá, né? Não pode constituir dependente, não pode casar e também não pode ter filho, tá? Então, vamos abrir o olho aí, pessoal. Vamos abrir o olho. Pode tudo, só não pode ter filho, né? Aquela regra lá do carnaval, ela também vale para o curso de formação aí, tá? Pode tudo, só não pode ter filho. Ai, ai, velho. Nossa, como eu escutei isso na vida, viu? Na vida, sim, né? Lá dentro da EPICAR. Escutava isso direto. É o maior bizu, é o bizu supremo, pessoal. É o bizu supremo. Não tenham filhos num período de formação, tá? Senão é cabeça cortada. E também não pode nem ser casado e não pode ter filhos para ingressar, beleza? Para se matricular lá na EAR, beleza? Não tem salário como na EPICAR, não? Tem sim, Murilão. Tem salário lá na EAR, sim, tá? Está aproximadamente R$1.400 por aluno. Isso mesmo. O cara que está lá na EAR, ele é aluno. A patente dele é aluno. A graduação dele, na verdade, é aluno. E aluno da EAR é comparado a cabo. É comparado a cabo com precedência. Aluno da EPICAR é comparado a sargento com precedência. É comparado com terceiro sargento. Isso aí, isso aí. Show de bola. Então, vamos lá, galera. Continuando aqui, esse edital lindo e maravilhoso. Descendo mais um pouquinho. Descendo. Descendo. Situação após a conclusão do CFS, né? Dependendo da área que você formar, vai ter mais unidades para você atuar. Dependendo de outras especialidades, é uma ou outra. A base aérea ou quartel que você vai poder atuar. Então, o bizu é ser antigo para poder escolher também, né? Mas vamos descendo aqui. Aqui, sobre a idade, William. A idade de inscrição. Olha aqui. Você tem que ser voluntário. Você não pode fazer a inscrição forçadamente, tá? Você tem que estar ciente, né? Do edital. Você tem que ter lido o edital, né? Tá ciente. Tem que ser brasileiro, tá? Tem que ser brasileiro. E, se for menor de 18, você tem que estar responsável pelo seu papai, tá? Pede papai, pede mamãe. Para colocar aqui, ó. Eu autorizo, tá? Tem que estar autorizado, né? Eu acho que não tem nenhum documento que você precisa apresentar para a inscrição. Acho que não tem nenhum documento para você apresentar na inscrição. Mas na matrícula, aí teria, sim. Em especial, você vai ter as outras fases. Aí, ah, tá. Olha só, que legal. Você tem que estar autorizado para as outras fases. Olha só. Você tem que estar autorizado para o especial, para o EAP, que é o Exame de Aptidão Psicológica. Para o TACF, que é o Teste de Aptidão. O Teste de Aptidão, Condicionamento Físico. O PHC, que é o Processo de Heterodidificação Complementar. E a habilitação à matrícula do curso, que você vai apresentar a documentação e vai fazer a sua matrícula. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Vamos rumo à matrícula, pô. A autorização para realizar as provas escritas será consolidada eletronicamente no momento da solicitação da inscrição. Com a inserção dos dados pessoais do responsável legal. Olha aí, olha aí que importante. Inscrever-se por meio do FSI, né? Que é o formulário de solicitação de inscrição. E pagar a taxa de inscrição. Pagar a taxa de inscrição. Pessoal, a taxa de inscrição está 70 conto, tá? Esse ano é 70 reais, beleza? Então você vai ter que desembolsar aí 70 reais do bolso para fazer essa prova aí, tá? Eu li ser menor de 18, por isso que eu achei que era ensino médio. Não, Murilão, é maior. Se for menor de 18, né? Se for menor de 18, vai precisar da autorização dos pais. Mas não é só o menor de 18 que pode fazer, não. Pelo amor de Deus. Então vamos continuar aqui, pessoal. Vamos continuar aqui. Vamos, descendo, 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 descendo. Beleza. Localidades para realização do exame de admissão. Então nós temos algumas localidades aqui, tá bom, pessoal? Olha aqui. Bastante importante isso aqui, pessoal. Pelo amor de Deus. Prestem bastante atenção aqui. Nós temos três diferentes localidades. Onde você vai fazer a prova escrita, onde você vai fazer todos os outros exames, e onde você vai fazer o PHC, que é na EAR. Então são dois locais mais a EAR. Primeiro local. Primeiro local, provas escritas. Primeiro local, provas escritas. Então provas escritas tem em Belém, Alcântara, Recife, Natal, Rio de Janeiro, Belzonte, São Paulo, São José dos Campos, Campo Grande. Tem vários locais. Segunda etapa, pessoal. Segunda etapa, que é o exame médico e o TACF. Na segunda etapa, perceba que a gente já não tem tantos locais igual a gente tem aqui na primeira prova, na prova escrita. Na segunda etapa, por exemplo, quem é de Belo Horizonte vai fazer a prova em Belo Horizonte, mas se passar, né? Deus abençoe que passe. Se passar, vai lá para o Rio de Janeiro fazer o exame médico e também o exame físico e o exame psicológico para ver se é louco. E já o terceiro passo, se precisar fazer o PHC, vai lá para a EAR. Mas de qualquer forma, todo mundo tem que fazer a validação documental e também ingressar na escola, né? Que é lá na EAR Guaratinguetá, São Paulo, beleza? Então, aqui, os locais, pessoal, podem mudar um pouco, tá? Por exemplo, a prova de Belo Horizonte, ela pode ser aqui em Lagoa Santa, né? Lagoa Santa é onde eu moro. Lagoa Santa tem alguns quartéis. Tem o quartel do Pama, tem o quartel do Ciar, que são quartéis aqui da Aeronáutica. Então, a prova pode ser nas regiões metropolitanas aí das capitais, beleza? Deixa eu ver aqui, então. Então, quando abre as inscrições, vou falar disso agora, tá? Vou falar das inscrições. Aumentou 10 conto, é, eu acho que aumentou 10 mesmo, tá? Galera, sobre as inscrições, eu vou descer mais um pouquinho e a gente já vai chegar na data das inscrições, tá? Mas as inscrições vão abrir daqui umas 3 semanas ainda, tá? Então, não se preocupem com isso, só lá no dia 9 do 8, tá? Só no dia 9 do 8 que vão abrir as inscrições. Então, vamos descendo, descendo, olha só, as orientações para inscrição, tá? Não se preocupem, pessoal. Assim que forem abertas as inscrições, eu vou gravar um vídeo aqui no canal, tá? Então, ativa o sininho aí, que é assim que saem as inscrições. Não no primeiro dia, porque no primeiro dia aquele site fica congestionado, né? E eu não vou falar muito do site da Fábio aqui, porque eu não quero me exaltar no vídeo de hoje. Não quero me exaltar nessa live. Eu estou calmo, estou feliz. Quinta-feira, né? Quase sextou, quase sextou. Então, assim, tem que estar num clima de felicidade, alegria, samba, Brasil, né? Tik Toks e... Ai, meu Deus do céu. Então, assim, né? Para não me estressar, nem vou falar daquele site da Fábio. Mas, no primeiro, no segundo dia, geralmente o site fica congestionado, tá? Meu inbox fica lotado lá de mensagem, porque o site fica congestionado e a galera fica desesperada. Mas, não se desesperem, tá? Façam no terceiro, no quarto dia, ali na primeira, durante a primeira semana de inscrição. Por quê? Se deixar para a última hora, ó, vai se ferrar. Porque o site da Fábio fica congestionado, principalmente nos últimos dias da inscrição. Então, não deixe as inscrições para a última hora, mas não se preocupe. Assim que forem abertas as inscrições, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, explicando como fazer essa inscrição passo a passo, beleza? Descendo, descendo, aqui, ó, você vai gerar uma GRU, né? O Guia de Recolhimento da União, vai ter que pagar o boletim lá de LEVS, tá? Aqui está o valor da taxa, o valor da taxa de inscrição, que é de R$70,00. R$70,00 conta aí, beleza? Aqui, ó, a GRU tem que ser paga lá no Banco do Brasil, tá? Então, você tem que pagar ou no aplicativo do Banco do Brasil, se você não tiver aplicativo, não tiver nenhum camarada que tenha um aplicativo. Eu recomendo mandar para algum amigo que tenha um aplicativo, algum conhecido, algum familiar que tenha um aplicativo aí, e ele pagar no aplicativo e ele te manda o comprovante, você faz um PIX para ele. Mas, se não, você vai ter que pagar diretamente no caixa, tá bom? Assim como eu fiz a matrícula da IPK, eu tive que pagar diretamente no caixa, tá bom? Tive até uma certa dificuldade para pagar lá no caixa, mas a atendente me instruiu maravilhosamente bem. Muito obrigado. Se ela estiver assistindo, com certeza ela está assistindo, com certeza. Então, descendo aqui, ó, você pode solicitar a isenção também, tá? Se você não tiver o R$70,00 conta aí para pagar, você pode solicitar a isenção. Se você está assistindo esse vídeo, que você está pela internet, né? Inclusive, se você está pela internet, você pode deixar o seu like, né? Não custa nada, seu dedo, ó, não vai cair, você só clica. Olha, eu, inclusive, vou deixar um like no meu vídeo, ó. Deixei o like, meu dedo não caiu, tá vendo? Então, se você está assistindo esse vídeo pela internet, provavelmente você tem R$70,00, mas se não tiver, você pode solicitar a isenção, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Aumentou R$10,00, é a inflação, né, meu pai? É a inflação, né? É a inflação, tá acabando com a gente. O site da FAP parece que foi feito pela criança. Eu prefiro não comentar, William. Hoje eu estou, William Robert, hoje eu estou, hoje eu bebi um chá de camomila, estou bem. Aquele lindo site que foi reformulado e continua com a mesma incrível qualidade. Fala, Jefferson, estamos juntos, meu camarada. Mas é isso, pessoal, prefiro não comentar sobre aquele site, tá? Aqui, ó, quem está inscrito no Cade Único também, recebe Bolsa Família, tá bom? Família de baixa renda, tá? Menos que um salário mínimo e meio aí. Ou quem dupla medula óssea, pode aí solicitar a isenção, ok? Leia direitinho aí no... Cadê, 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 cadê? 3.3, aqui ó, as orientações para inscrição. Leia direitinho que aí você consegue fazer a sua isenção. No 3.3.15, solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição. Bom, o NIS, né, aqui ainda continua para quem quer fazer a isenção. aqui ó, pra quem é candidato menor de idade ah Willian, eu tenho 15, 16 anos quero fazer de treinamento, se liga aqui ô louco, ô senhor louco quem é menor de idade aí ó, louco não né vamos respeitar, ô senhor maluco inclusive que eu recomendo tá, quem tá no segundo ano aí ah Willian, mas eu quero ir picar, eu quero ir colégio naval não interessa, eu recomendo demais, se você tá no segundo ano, no terceiro ano, mesmo que não seja seu foco, poxa, faça essa prova cara é bom demais treinar tempo de prova treinar aquela pressão, subpressão e tal, pô Willian, mas a prova é isso a prova é aquilo, não interessa cara treina isso aqui, poxa, é 70 pila um dia panfletando, você consegue esse dinheiro pelo amor de Deus, menos que isso meio dia panfletando, não, é um dia um dia panfletando, você consegue esse dinheiro autorização para prosseguir no certame destinada ao candidato menor de 18 anos aprovado e convocado para a concentração intermediária e demais etapas do exame, deverá ser efetivada por escrito a próprio punho, pelo seu responsável legal de modelo disposto no anexo G, então galera, é o seguinte salvo engano, você que é menor de idade, você vai poder lá fazer sua inscrição, fazer sua prova de boa mas, se você for aprovado, Deus abençoe que você seja aprovado se você for aprovado, você vai poder aí, fazer, você vai ter que solicitar lá no anexo G, vai ter que o seu responsável legal vai ter que assinar, vai ter que colocar tudo bonitinho para autorizar você caraca Henrique, muito obrigado tá, muito obrigado, hashtag um salve do Insta a escala de serviço, caraca eu sou fãzaço dessa página Henrique eu sou muito fã dessa página mesmo caraca, que honra cara que honra, vamos fechar uma parceria aí cara vamos fechar uma parceria aí, muito obrigado tá Henrique, aí galera um salve do Insta a escala de serviço tá, depois desse vídeo vamos ver uns memes lá a escala de serviço 5 conto filhão já estou quase pagando a inscrição aqui para o CFS 2 vamos que vamos vamos que vamos nem sabia que esse superchat estava ativado mas é isso, muito obrigado Henrique é, autorização deverá ser entregue à comissão fiscalizadora tá, tá resultado da solicitação de inscrição, tá você vai fazer a sua inscrição vai sair o resultado tá bom é, beleza vai estar tudo lá na área do candidato tá vai estar tudo lá na área do candidato tudo bonitinho poxa, o seu pagamento não foi realizado ainda aí você faz o pagamento em cerca de 2, 3 dias úteis você vai ver lá o seu pagamento foi realizado então tá vai ficar tudo certo, tá agora vamos para os eventos do exame vamos para os eventos do exame bom galera então eventos do exame olha aqui o primeiro evento vai ser a prova escrita tá a prova escrita que vai ser no dia 14 do 11 3 dias antes do meu aniversário então galera 3 dias antes do aniversário do Will Cabuloso dia 14 de novembro tá então quem quiser me dar um presente no superchat fique à vontade tá pô Willian mas a gente ainda está em julho não tem problema né não tem problema consideração é essa aqui né pessoal eu entrei a conteúdo para vocês vocês me dão presente adiantado de aniversário então aqui a prova escrita vai ser dia 14 de novembro aí no meio de novembro tá vai ter a concentração intermediária e na concentração intermediária é a orientação a respeito dos outros exames tá a respeito dos outros exames e depois da concentração intermediária tem a inspissal tem o exame psicológico tem o TACF que é o teste de avaliação condicionamento físico ah é teste de avaliação não é teste de aptidão eu falei no começo da live que era teste de aptidão o Regina era teste de avaliação do condicionamento físico que é o TACF e a terceira etapa é o PHC PHC é para aqueles que se declararem pretos e pardos e a validação documental já a validação documental aí é para todo mundo né beleza show de bola e isso aqui a gente já sabe a gente viu lá nos locais de prova que o PHC e a validação documental é feita onde? onde é que são feitas essas etapas aí? a última etapa ela é feita lá na EAR lá em Guaratinguetá beleza? então é só olhar direitinho lá no exame bom então as etapas estão aqui né prova inscrita inspissal EAP TACF PHC que é o procedimento de identificação complementar e validação documental provas escritas pessoal português inglês matemática e física olha aí mais um ano sem redação pô já está na hora da EAR colocar redação já está na hora de colocar redação pode colocar redação EAR nós aguenta vocês estão chamando a gente de burro nós aguenta uma redaçãozinha pô pelo amor de Deus pô qual concurso hoje em dia que não tem redação pode botar uma redação aí para nós nós damos conta principalmente nós da Alcatel e do Ensino aqui nós temos professores muito bem qualificados uma redação corrigida por semana na turma da IPK na turma do Colégio Naval beleza na turma da SpaceX então aqui é só alegria meu bom só alegria então se colocar se colocassem redação e cena a gente estava muito mais do que preparado beleza inclusive se você quiser fazer parte da nossa turma ao vivo para EAR clica na descrição hoje mesmo nós tivemos aula de física então se você quiser fazer parte da nossa turma ao vivo o link está na descrição tá bom você que está assistindo agora eu não vou você não vai pagar mais taxa de matrícula não você vai pagar só a mensalidade a taxa de matrícula é 100 reais tá eu estou decidindo isso aqui agora estou decidindo isso aqui agora então você que está entrando por esse vídeo aqui se você acessar o link que está na descrição você não paga taxa de matrícula que é 100 reais você já não vai pagar estou decidindo isso aqui agora nem ia fazer isso mas estou fazendo tá não vai pagar taxa de matrícula no total são 314 vagas Péricles a redação não que isso gente redaçãozinha tem que tirar a redação da EPK ah não hashtag metodolobo é isso mesmo Julia hashtag metodolobo então o link está na descrição se você não quiser pagar a taxa de matrícula que é 100 reais na Alcateia do Ensino você acessa o link agora só se você acessar hoje agora tá então vamos lá a caneta tinta preta e azul pra você levar lá pra prova tinta preta e azul eu fico geralmente num local de prova aqui em BH eu sempre levo as canetas aqui a galera até pensa que eu estou vendendo mas não eu distribuo algumas canetas lá pra quem está precisando vou aproximar um pouquinho a tela aqui beleza bom ora descendo 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 aqui olha olha o tempo de prova pessoal o tempo de prova continua o mesmo 4 horas e 20 minutos nenhuma atualização aí pra gente né o tempo mínimo de permanência é de 2 horas tá ai mas eu quero sair antes é inconstitucional ai o meu o meu direito de ir e vir ai eu tenho que fazer tiktok meu deus eu não posso ficar mais que 2 horas não faz pô não faz a inscrição não perde 70 reais não o mínimo é 2 horas e o mínimo pra você que está assistindo aqui essa live pô o mínimo pra você é 4 horas poxa 4 horas pra você sair com um caderno de questões debaixo do braço conferir as as respostas tá dar tempo direitinho de fazer as questões conferir passar pro gabarito depois conferir de novo na verdade confira antes de passar pro gabarito né passar aquelas que sabem e aquelas que não sabem e dar naquela conferida né de leve tá bom pelo amor de deus né poxa 2 horas ou quando dá o tempo mínimo de 2 horas e eu vejo o candidato saindo com 2 horas 2 horas e meia de prova eu fico indignado cara eu fico indignado por que? porque eu fico cara as vezes é o pai ou a mãe que pagou e o cara vai lá e nem o gás nem o gás mínimo dá pra fazer a prova aí vai lá vai pra casa vai se tratar garoto sai na minha pega pegou minha roupa rasgou minhas pelas ah pelo amor de deus sabe é sacanagem pô desceando descendo descendo grau como é que faz a média final aqui ó como é que faz a média final olha só prova de português mais a média de matemática mais a média de inglês mais a média de física dividido por 4 pronto pronto não tem muito mistério né não é igual a espéciex que tem peso 1.5 pra inglês peso 1.5 pra física peso 2 matemática e tudo mais cheio de peso né espalhado assim mas aqui é bem simples pega soma tudo divide por 4 e é isto beleza desceando desceando mais critério de desempate olha só critério de desempate que é muito importante pessoal tem gente que acha que a maior idade é o primeiro critério de desempate mas não é pessoal o primeiro critério de desempate não é a idade o primeiro critério de desempate é língua portuguesa tá o primeiro critério de desempate é língua portuguesa o segundo matemática o terceiro física o quarto língua inglesa e o quinto é aí sim, aí depois que viu todos esses critérios, aí vai para o maioridade, tá? Em último caso, vai e passa na frente quem tem a maioridade. Em último caso, mas o primeiro critério de desempate é a língua portuguesa. E galera, isso aqui é muito importante, tá? É assim, ó, é um cara que fica na frente de 10 só porque ele teve uma maior nota de português, tá? Só porque ele teve uma maior nota de língua portuguesa. Porque a prova são 96 questões, aí, sei lá, nota de corte ali tá 80 questões. Aí, quando vai ver, 20 candidatos, 30 candidatos acertaram 80 questões. Só que desses 30 candidatos, um fechou português. Então esse cara vai passar na frente de geral. Então às vezes isso pode sim tirar sua vaga se você não der atenção suficiente para a prova de português, beleza? Esse critério de desempate, ele é muito utilizado na prova da EA, tá? Porque a prova da EA, ela não tem redação. Como não tem redação, pessoal, esse critério de desempate, ele é muito utilizado. Porque na média final, as médias finais são realmente bem parecidas. Dá muito caso de empate. Na prova da IPK, por exemplo, já não tem tanto empate. Por quê? Porque é por centésimos que a pessoa fica lá com 7,846 e o outro fica com 7,844. Aí já não tá empatado. Mas na EA tem muito empate por causa da deficiência e porque não tem a questão da redação, beleza? O mínimo é 4 horas e 19. Isso aí, Murilão. Isso aí, ó. Eu fico até o final da prova para sair com o caderno de inscrição. Fiquei na prova da IPK e da EA. Isso mesmo, Rodrigo. Tem que sair com o caderno de inscrição, com o caderno de questões. Nem que depois nem... Ah, eu nem vou conferir, Wililão. Não tem problema. Mesmo que você não confira depois. Tem gente que prefere não conferir. Mas, poxa, fica até o último segundo. Dá o máximo de gás possível na prova. Valorize o investimento dos seus pais ou o seu próprio investimento. Mesmo que seja R$70,00. Mesmo que seja investimento de tempo indo lá. Poxa, dê o seu gás. Tente fazer o máximo de questões possíveis, tá? E não fique nervoso lá na hora da prova, pelo amor de Deus. Quando abre as inscrições. Vou falar disso, tá? Vou falar disso. Mas já adianta que vai ser no dia 9 do 8, tá? Só daqui umas três semanas ainda. Dia 9 do 8. Que dia que vai cair 9 do 8? Deixa eu ver aqui. 9 do 8. 9 do 8 vai cair só na segunda, tá? Então, só... Sem ser na próxima segunda, na outra. Sem ser na outra, na outra, na outra. Daqui três semanas ainda. Então, não se preocupem com isso. Só ativem o sininho aqui. Me sigam lá no Instagram. Que eu vou estar postando assim que sair o edital. Eu vou postar um vídeo aqui explicando... Assim que sair as inscrições, eu vou postar um vídeo falando pra vocês como que faz as inscrições, tá? Eu vou postar um vídeo. Então, ativa o sininho aí e siga a gente lá no nosso Instagram. Continuando aqui, então, pessoal. Português é o nosso critério, principal critério de desempate. Depois, matemática, física, inglês e maioridade. A convocação, né? Depois vai ter a convocação pra concentração intermediária. Vai ter... Nós temos aí a ESPSAL. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nós temos a ESPSAL, que é a inspeção de saúde. Beleza? Que aí o cara vai ser apto ou não apto, ok? Nós temos também aí, ó, o resultado toxicológico, positividade, sei lá, papapá, pipipir. Não tenha doença. EAP, exame de aptidão psicológica. Aí, galera, o EAP é muito tranquilo, tá? Muita gente me pergunta como é que é o exame psicológico. Eu já até gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito do exame psicológico da IPK. Mas que também, em partes, é bem parecido com o exame psicológico da EA. É bem tranquilo, tá, pessoal? Muito difícil de reprovar no exame psicológico aqui da EA. A não ser que você seja muito louco mesmo, tá? Muito louco mesmo. Mas, de resto, é bem difícil de ser reprovado aqui no EAP. Inclusive, nos testes do bombeiro, da PM, aí já tem uma... O psicológico, psicotécnico, ele já é sim, mas ele elimina mais. Aí, a pessoa tem que ficar com uma atenção triplicada para fazer o exame psicotécnico da PM, dos exames das polícias militares dos estados, tá? Mas, aqui, é bem tranquilo. Das Forças Armadas, é bem tranquilo. Tanto a Exército, Marinha, quanto a Aeronáutica. A personalidade, aptidão, tá? O TACF. Vamos falar um pouquinho do TACF aí, pessoal. O TACF, olha só, para o sexo masculino, continua a mesma coisa, ó. 26, 26 fleca, 42 abdominais, 1,80 do salto horizontal e a corrida vai ser aí... A corrida vai ser 2.250 metros. Já as mina vai ter que fazer aí uma flexão... 16 fleca, acho que as 16 são com... Não sei se é com o joelho no chão. Eu sei que o da IPK é com o joelho no chão, não lembro da EAR. Vou confirmar isso aí para vocês e trago para vocês, tá? É 34 abdominais, salto horizontal de 1,40. É 1,40, tá? 1,40, não é 1,04, não, tá? É 1,40. 1,40 centímetros. E corrida de 2 minutos, 1.850, tá? 1.850 e 2.250 não é fácil não, tá, pessoal? Isso aqui não é fácil não, tá? Corridinha, para mim, é o mais difícil. Para mim, é o mais difícil. Na IPK, por exemplo, em 12 minutos eu corria 2.600, aproximadamente. Mas hoje, que eu estou totalmente sedentário, esses 2.250, para mim, seria difícil. Eu teria que dar uma treinadinha, tá? Então, poxa, sempre praticando ali um exercício físico, até mesmo para o sangue circular, né? Até é bom para os estudos, é bom. O exercício físico é bom para os estudos. Nem que seja ali meia horinha do dia, tá? Para você tirar, para ficar fazendo umas flexões, uma corridinha, uma corridinha em volta do quarteirão. Isso é muito importante, tá? Tem o PHC. Fala um pouquinho mais sobre o PHC, o procedimento de heterodentificação complementar. Para quem aí vai optar pela reserva de vagas, beleza? Então, descendo mais um pouco aqui, nós temos também a validação documental. Aí nós temos algumas cópias, né? Eu, poxa, tirei cópia para caramba do meu CPF, tirei cópia para caramba da minha identidade, tirei cópia para caramba do meu histórico escolar e tal. Cheguei lá cheio de cópia. Também, cartão de vacinação, que já é importante lá para a INSP-SAL, muito importante também. Recursos, né? Interposição de recursos. Então, você que quer pedir recurso aí, segue essas instruções aqui. Recurso quanto à prova, quanto à INSP-SAL, quanto ao EAP, quanto ao TACV. Então, você pode sim pedir recurso para tudo quanto é isso aqui, beleza? Só esteja no prazo correto. E onde que está o prazo? Anexo B. Calendário de eventos? Anexo B. Beleza? Então, recurso, 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 meu Deus do céu, só recurso. Tá, resultado final, tan, 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 foi aprovado ou não? Então, quem tiver com aproveitamento é aquele que tirou mais que 50%, tá? 50% ou mais. E aquele que não tiver aproveitamento é aquele que tirou menos que 50%. Ah, então basta tirar 5% na prova, basta tirar 50%, basta acertar 12% em cada matéria que eu passo? É óbvio que não, né? Você tem que estar dentro das vagas ainda, tá? Então, descendo aqui, descendo, descendo aqui para vocês, habilitação à matrícula, né? Você tem que atender alguns critérios aí para ser habilitado. Aqueles critérios que a gente viu também para as inscrições, é basicamente os mesmos, tá? Júlia, qual foi a nota de corte do CFS 1? Tem lá no Instagram da Alcateia do Ensino, eu não vou lembrar de cara, mas tem no Instagram da Alcateia do Ensino um post mostrando a nota de corte do CFS 1, tá? Aí o Isaac falou, ó, de joelho é padrão da FAB. Obrigado, viu, Isaac? Olha aí, ó, as meninas têm que ficar com o joelho no chão para fazer as flexões de braço. Tenta fazer 42 que 38 fica tranquilo, isso aí, ó. Poxa, sempre treinar para fazer mais, né? Sempre treinar para fazer a mais. Alistamento, tem TAF? Pô, Murilo, não faço a mínima ideia, cara. Eu tenho que voltar a correr de novo. Ano que vem vou ter TAF do alistamento militar. Ah, então tá respondida a pergunta aí. Vamos continuar aqui, então. Beleza, em seja, né? Quem fez o em seja aí? Descendo. Disposições gerais, comparecimento aos eventos, né? O cara tem que comparecer, porque senão o portão fecha. E eu mesmo já quase me atrasei para o teste físico que eu tive. Quase me atrasei, quase, quase. Cheguei 5 minutos antes do portão fechar. É, mas é isso. A exclusão do exame, né? Se você não for apto, se você não tiver aproveitamento na prova escrita, se você tiver inapto no exame médico, tiver inapto no EAP, tiver inapto no TACF e tudo mais, você é excluído. E também você que não tiver sua confirmação na autodeclaração do PHC. Então, você se autodeclara preto ou pardo e não teve a confirmação, você é excluído. Você pode entrar com recurso, mas se não for aceito seu recurso, você é excluído do exame. E é isso, atura ou surta. Validade do exame, né? Medida de proteção para o COVID. Olha aqui, muito importante, tá, pessoal? Essa 9.6 aqui, muito importante. Lê isso aqui, tá? Lê isso aqui tudo bonitinho e tal. Que orongas, leia tudo direitinho. Álcool em gel, se quiser portar álcool em gel, 70% e tal, pode portar. O candidato deve fazer uso de máscara, é claro, né? Não só fazer a prova, mas na rua também, aqueles trem todo, né? E é isso aí. Disposições finais, né? Beleza? Disposições finais, lindo. Êêêê! Now the world don't move to the... Caraca, ficou muito... Ó, now the world don't move to the... Bronson da... Enoreguindo em direm... Enseja, tananana, enem, tananana, olha aí cá, tananana, especial, tananana, ipa, tananana, tananana, PHC, procedimento de hétero de identificação complementar. Créditos, Willzinho, Alcateia do Ensino, TACFI, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico. Então agora, pessoal, vamos pro anexo B. Anexo B, galera, é o calendário de eventos, tá? Que é o mais importante aí pra gente, olha só. Período de inscrição, finalmente, blim, 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 blim. Do 9 do 8 a 1 do 9, beleza? Então, do dia 9 de agosto ao dia 1 de setembro, tá? A gente vai ter aí 3 semanas pra realizar as inscrições. E galera, não aqueles avisos que eu sempre dou aqui no canal, né? Você que tá apressado e quer fazer a inscrição no dia 9 do 8, caraca, você pode tentar fazer, mas provavelmente você não vai conseguir porque o site vai estar congestionado. Então, tente fazer aí na primeira semana assim que der, beleza? Beleza, pessoal, show, medo de correr e ser assaltado na praça. Pô, Júlia, complicado, né? É complicado, o Brasilzão que a gente vive é complicado, mas poxa, faz umas flexões em casa, você não tem desculpa pra não fazer flexão em casa, uma abdominalzinha, beleza? Até um burpe, né? Vê alguns exercícios na internet aí, dá pra você fazer 20 minutos de circuito, dá pra fazer, tá? Dá pra fazer sim, isso aí é desculpa, tá? Não corre, não precisa correr na praça, mas nada te impede de fazer um exercício em casa, tá? Sem desculpa e mais ação, mais ação. Método Lobo, Método Lobo, turma do CN tá insana. Ah, Lipe, essa turma do CN tá cabulosa demais, a turma da EA também tá cabulosa. Inclusive, se você quiser fazer parte da turma da EA, o link tá na descrição. Se você acessar o link agora, você não vai pagar a taxa de matrícula, tá? Que é 100 reais, eu já te isento da taxa de matrícula, beleza? Tem 1,53 de altura, não posso entrar, né? Caraca, L, você me pegou agora. Você me pegou agora, viu? Você me apertou sem me abraçar. 1,53 de altura, eu tenho que confirmar a altura mínima pra EA. Eu acho que tá na ICA, tá? Eu acho que tá na ICA, tá na ICA a altura mínima. Aí eu tenho que dar uma olhadinha pra você, beleza? Mas olha só, deixa eu só passar pelo calendário de eventos aqui, que eu dou uma olhada nessa ICA. E quem puder já correr, quem tá assistindo a live, quem já puder correr atrás dessa informação de altura mínima, altura máxima, pra EA, eu fico satisfeito aí. Vou ficar muito contente. Então, beleza, galera. Aqui, pagamento de taxa da inscrição. Então, é o seguinte, você pode fazer a sua inscrição do dia 9 de agosto ao dia 1 de setembro, mas você pode pagar até o dia 14 de setembro, tá? Então, você ainda tem 13 dias a mais pra fazer o pagamento. É claro que você não vai deixar pra última hora, né? Pô, eu tô cansado de falar isso, eu não sei pra que que eu falo ainda. Se quiser deixar pra última hora também, azar o seu. Pô, não sou eu que tô fazendo o concurso mesmo? Ah, pelo amor de Deus. Os avisos básicos, né? Que não precisa ficar falando. Ah, não quero me estressar, gente. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, pô. Amanhã é sexta-feira. Vamos curtir. Então, vamos lá. Ó, cartão de inscrição. Ó o CCI aí, pessoal. Ó, cartão de confirmação de inscrição. O CCI que eu sempre falo pra vocês, tá? Então, vai ser disponibilizado com o local de realização das provas inscritas. Imprime esse negócio aqui, tá? Às vezes não é obrigatório. Aqui, ó. Ah, é obrigatório. Aqui, ó. O candidato deverá acessar a página do exame de admissão e imprimir o cartão de inscrição. Não vai achando que vai chegar por e-mail, que vai chegar pros correios, não. Não vai achando que o Mercado Livre vai entregar aí, ó. Olha aqui. Olha aqui. iFoods. Olha aqui. iFoods. Tamo aqui, ó. Seu cartão de inscrição. Não. Você vai ter que ir lá na área do candidato e vai ter que imprimir. Vai apertar lá CTRL P e imprimir o seu cartão de inscrição, beleza? Então, imprime aquela bosta. Porque naquela bosta tá tudo lá. Tá seus dados, beleza? Tá todos os seus dados. Evita ficar mandando foto pra alguém dos seus dados. E também vai tá o local de realização das provas. Então, imprime. Aí tem gente que fala assim, pô, Willian. Mas tem concurso que não é obrigatório. Então, eu não vou imprimir. Azar o seu. Eu não tô nem aí, filha. Eu não tô nem aí. Imprime quem quer. Prova escrita. Olha aí, pessoal. Que felicidade. Amanhã é sexta, né? Por isso que eu tô feliz. Amanhã sextou. Sextou com SD, você não sextarás. Porque você vai estudar e o seu exame tá chegando. Toma cuidado que a prova escrita vai ser no dia 14 do 11 de 2000 e 21. 21 é 21, tá? Pra quem não sabe. Então, a prova vai ser três dias antes do meu aniversário aí, pessoal. 14 do 11. Fechamento dos portões às 9 horas, tá? Orientações gerais às 9 e 10. Início das provas 9 e 40, tá? Igual foi a prova anterior. Igual foi a prova da EPICAR, beleza? Deixa eu ver a galera aqui. Idade mínima pra fazer a inscrição. Gustavo, salvo engano, não tem idade mínima, tá? Não tem idade mínima pra inscrição. Pra inscrição, acho que não tem idade mínima. Mas pra matrícula que tem. Então, se você tem 15, 16 anos, você pode fazer essa prova como treineiro. Eu, por exemplo, eu tenho 20 anos e eu fiz a prova da EPICAR, sendo que só pode fazer até 17. E eu fiz mesmo assim, tá? Porque só a matrícula, né? Isso é pra matrícula, não é pra inscrição. A prova do colégio, as provas da marinha e do exército já são um pouco diferentes. Mas da aeronáutica, no geral, que eu saiba, a da EAA também é assim. Você pode fazer mesmo estando fora da idade, tá? Não cestou, porque cestou, mas tu não cestarás. Ah, moleque, parece até o caté do ensino. Você é lobão? Você é lobo também? Você é lobão também? É, Beatriz. Quero fazer ano que vem com 22 anos, mas Vic, só pode com 23 para o ato da matrícula. É isso mesmo? Não, Beatriz. Não, Beatriz. É dos 17 aos 23. Dos 17 aos 23. Se você tem 23 no ano da matrícula, tá de boa. Se você tem 24 no ano da matrícula, tá de boa. Você só não pode ter 25 no ano da matrícula. Não é da inscrição, não. É da matrícula, tá? Então, se você tem entre 18 e 24 no ano da matrícula, tá safo. Ou 17 a 23 no ano da prova. Mestre, é obrigatório a letra cursiva nas redações da EPK? Não. Murilo? Ainda não. Show. Então, continuando aqui. A prova, então, vai ser no dia 14 do 11. Aí, a divulgação do gabarito, dia 16 do 11. Mas é claro que a gente vai corrigir a prova aqui ao vivasso, galera. A gente vai corrigir aqui ao vivasso, logo depois da prova, tá? Então, por isso, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, porque esse canal é o mais bizurado aqui do universo. Descendo aqui, concentração intermediária, né? Primeira concentração intermediária, só vai ser lá no dia 31 do 1, quase entrando em fevereiro. Segunda concentração intermediária, vai ser uma semana depois. Inspeção de saúde, dia 1 ao dia 22 do 2, tá? Então, já vai ser no mês de fevereiro. Então, perceba, pessoal. Você que tá fazendo a prova agora, você que vai fazer a prova no final do ano, Deus abençoe que você passe, Deus abençoe que você seja aprovado, você só vai entrar no meio do ano que vem. Você não vai entrar no começo do ano que vem. Você vai entrar no meio do ano que vem. No começo do ano que vem, você vai fazer os testes, você vai ficar um semestre aí fazendo testes, viajando, indo e voltando. Deus livre e guarda, você vai ter que... Se tiver que entrar com recurso, você vai ter que viajar de novo. Então, vai ter que resolver toda essa questão burocrática, né? Resolver toda a validação documental, pra depois chegar e ingressar aí na Escola de Especialistas de Aeronáutica, lá em Guaratinguantá, em São Paulo, no meio do ano que vem, ok? Então, realização da inspecial em grau de recurso, né? Quem precisar entrar com recurso aí, só tem quatro dias aí. Tem aí o exame psicológico também. Se você, já falei, se você não é louco, você passa, tá? É bem de boa. Realização da entrevista informativa. Não faço a mínima ideia que parada é essa aqui. Entrevista informativa. Depois eu vou pesquisar o que é isso, porque... Se eu já ouvi falar, não lembro. É o TACF. TACF também, teste físico. Aí, pessoal, a galera tá preocupada com o teste físico, a gente tá no mês sec. Você vai fazer o teste físico só lá no mês 5, lá no final do mês 4. Então, olha aí, você tem o mês 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 e 4. Você tem nove meses pra treinar pro teste físico. Aí, ó, nove meses dá pra você ter um filho. Pelo amor de Deus. TACF em grau de recurso. Então, você tem um dia aí, né? Dois dias, 10 e 11, pra apresentar recurso. O PHC, que vai ser feito lá na EA, tá? Vai ser feito lá na EA. Quem tiver que fazer o PHC vai ter que viajar lá pra EA pra fazer o processo de atleta edificação complementar. Beleza? Descendo aqui, descendo, descendo, descendo. Nós temos a concentração final também, tá bom? A concentração final também vai ser lá na EA, dia 26 do 6. A concentração final vai ser no mesmo dia que o PHC. Ah, não. Então, tá safo. Porque lá na EPK, quem opta pelo PHC tem que viajar pra fazer o PHC, voltar pra sua terra e depois de um tempo tem a concentração final. Aqui já é tudo no mesmo dia, então você vai ter que viajar só uma vez. Se você não mora perto, você vai ter que viajar só uma vez. Então, não tem problema nenhum. Claro que tem problema, né? Se você optar, se você for autodeclarado preto ou pardo e não for, aí tem problema, que você vai ser eliminado. Mas se você realmente for autodeclarado preto ou pardo, aí tá de boa. Aí você vai ser classificado e vai estar MEC. Matrícula no curso, três dias depois da concentração final, tá? Aí você faz a matrícula do curso com toda a validação documental, você é aprovado, show de bola. E você vai com certeza... Mentira, com certeza não. Eu não sou dono da verdade, mas se você aí se dedicar, batalhar, tiver um bom direcionamento, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, entrar pra nossa turma também, né? Poxa, a mensalidade tá só R$150,00, pessoal. R$150,00, pelo amor de Deus. Barato demais, né, pessoal? Caraca, dá o quê? Dá R$5,00 por dia aí, ó. Caraca, muito barato, pessoal. E é aula todos os dias, de segunda a sexta. Aulas ao vivo, você pode tirar as dúvidas pelo microfone. Tem aula de português, matemática, inglês e física, tá bom? Então, o link tá na descrição. A matrícula é R$100,00 e a mensalidade é R$150,00. Só que você que tá assistindo agora, você não vai pagar a matrícula, beleza? Se você acessar o link agora, você não vai pagar a taxa de matrícula, que é de R$100,00. Pessoal, espero ter ajudado vocês.